Hoje eu tenho muitos diamantes coloridos no Minecraft! A minha casa também tá cheia de cores! Até a minha espada e a minha picareta, todos os meus itens são coloridos! Eu consegui isso minerando minérios coloridos! Só que o meu amigo não tem cor nenhuma e ele não consegue minérios coloridos! Ai, eu queria tanto ter cores, mas eu não tenho cor nenhuma! Olha só, eu só acho esses minérios de carvão e esses minérios aqui sem cor nenhuma! Ah não, coitadinho do Naru, eu vou ajudar ele! Ele tá sem cores! Eu vou ajudar esse meu amigo dando alguns minérios coloridos pra ele! Naru, Naru, pega uns diamantes coloridos aqui! Atos, Atos, eu não quero nada que venha de você, Atos! Eu odeio o Atos, ele tem minérios coloridos e eu não tenho nenhum! O Naru não quer a minha ajuda, eu queria tanto dar uns minérios coloridos pra ele! Olha, olha esse cara, olha esse cara, mano! Toda a casa dele toda é colorida, ele é colorido! Até as árvores em volta da casa dele é colorida! E olha pra mim! Olha pra lá, olha pra minha casa lá! É tudo cinza! Esse é bem de uma! Eu vou acabar com as coisas do mundo do Atos! Eu vou acabar com tudo! Ô, Naru, ô, Naru! Eu vi que você tá aí em cima da árvore! Você não quer um diamante colorido aqui? Eu tenho muitos! Eu não quero nada de você! Eu te odeio! Não sei o que não, eu sou seu amigo! O Naru não quer ser meu amigo, galera! Eu vou acabar, eu vou acabar, eu vou acabar com toda a felicidade do Atos! Ah, o que que aconteceu no meu mundo? Ficou tudo cinza! Nossa, sumiram as cores! Cadê as cores da minha armadura, das minhas ferramentas? Sumiu tudo! Boa, deu certo, deu certo, deu certo! O Atos, agora nunca mais vai ter cor nesse mundo! O que que aconteceu nesse mundo? Por que que até a ovelhinha ficou sem cores? Eu preciso dar um jeito de recuperar as cores do meu mundo! Ele não pode ficar assim pra sempre! Mas eu ainda não sei o que aconteceu, o que fez o meu mundo perder as cores! Eu preciso encontrar o Naru pra ver se ele sabe de alguma coisa! Olha, até a vaquinha! Até a vaquinha! Atos, são cores, o Naru! Naru, o que que você tá rindo? O que que você tá rindo, o Naru? O que que foi? Ai, Atos, deu certo o meu plano! Deu? Que plano? Que plano? O que que você tá falando? Deu certo, Atos, deu certo o meu plano de tirar todas as cores do seu mundo! Tirar todas as cores do seu mundo malvado! Pera aí, o Naru veio de lá? O que que ele tava fazendo lá? Como que ele fez pra tirar as cores do mundo? Pera, 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 pera aí! Cadê meu livro? Meu livro, meu livro! Não, não, meu livro, cadê meu livro? O Naru veio daqui e eu tô vendo que tem uma coisa meio estranha, é isso? Isso aqui é onde era o deserto antes! Que torre é essa? O que que ela faz? Tem um livro, um livro do lado da torre! São seis torres! As seis torres fazem as cores do mundo desaparecer! Cada torre está na seguinte localização! Vira a página no deserto, perto da casa do Atos! Pera aí, esse aqui é o deserto perto da minha casa! O que que essa torre tá fazendo aqui? Será que são essas torres que tão tirando as cores do meu mundo? Ah não, eu vou quebrar essa primeira torre! Vamos quebrar toda ela! Quebrei a torre e o céu voltou a ficar azul! Nossa, então a cada torre que eu quebro, eu consigo as cores de volta! Boneco Atos na lojado Atos.com Também tem bonecos Atos nas melhores lojas físicas do Brasil! O céu voltou a ficar azul, mas eu ainda tenho cinco torres que eu preciso quebrar! A próxima torre é a segunda torre! Ela tá no fundo da caverna! Mas tome muito cuidado! Por quê? Ah, hoje é um lindo dia! É um lindo e maravilhoso dia sem cores nesse mundo! Pera aí, o céu tá azul! O céu tá azul de novo! Ai não, por que o céu tá azul de novo? O Atos deve ter destruído a torre! As coordenadas do livro me trouxeram exatamente pra essa localização! Então a próxima torre deve estar aqui embaixo, é só eu cavar! Ai galera, tava aqui, tava aqui! A torre tava bem aqui! O Atos destruiu ela mesmo! Ele deve estar indo atrás das outras torres! Vai, cava, cava! Eu tenho que encontrar a caverna que tem essa torre! A minha sorte é que mesmo com o mundo perdendo todas as cores, eu ainda tô com a minha skin com cores! O meu fogo não foi apagado! Ninguém vai tirar a cor dos meus braços e dos meus olhos! Mas tudo bem, eu tenho uma solução! Aqui eu tenho essa mesa de segurança! E com ela, eu posso hackear o Atos! Só que pra ela funcionar, eu preciso de uma cabeça de dragão! Inclusive, fazendo ela funcionar, eu consigo deixar até mesmo a skin do Atos cinza! Porque ela ainda tá colorida! Uou, encontrei! Encontrei, galera! Encontrei uma caverna e olha só, até a cor da pedra tá estranha! Ele conseguiu tirar até a cor da pedra! Eu preciso achar diamantes pra conseguir matar o dragão mais fácil! E eu vim pra esse lugar aqui no meio do nada, porque aqui é perto de onde fica a segunda torre! Tá perto do buraco? Ai, não! 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 O Atos tá perto de achar a segunda torre! Deve ter sido ele que cavou esse buraco aqui! Eu tô sento aqui logo! Mas onde é que será que tá essa torre? Eu não tô encontrando ela! Pera aí! Pera aí, um buraco? Que buraco é esse? E tem um yeti! Ai, ai, ele tá me olhando! Ele tá me olhando! Alguém colocou um yeti aqui! Espera, ele tá protegendo... A torre! A torre tá ali! Esse yeti tá aqui só pra cuidar da torre! Eu coloquei um yeti pra proteger a torre! O Atos nunca vai conseguir quebrar aquela torre! Eu sei que a minha armadura não tem mais cor, nem as minhas ferramentas! Mas será que eu consigo enfrentar ele? Vamos tentar chegar perto! E toma! Toma, yeti! Toma! Nossa, ele me joga pra cima! Toma! E espadada! Eu tenho que vencer o yeti! Eu preciso vencer o yeti pra destruir essa torre! Eu posso simplesmente, galera... E se eu tentar quebrar a torre aqui por baixo? Quebra! Quebra esse bloco! E será que ela vai se quebrar? Não, mas eu consigo! Eu tenho um tempinho! Aí! Quebrei! 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 Agora vamos correr! Vamos correr daqui! O que aconteceu? O que aconteceu? A pedra voltou ao normal! Mas peraí! O yeti ainda tá vivo! Ele tá até chorando! Qual é a torre? A torre quebrou! Ah, não! O Atos se aproveitou desse bobão ficar chorando pra poder pegar e destruir a torre! Mas pelo menos tem diamante aqui na frente! Ah, eu já tenho muito diamante! Mas nenhum deles tem cor! Nenhum deles tem brilho! Pelo menos voltou a cor da água! Vamos pegar o livro e vamos descobrir onde tá a próxima torre! Pra eu quebrar ela também! O meu mundo vai voltar a ter cor! A próxima fica na colmeia gigante! Cuidado com as abelhas! As abelhas! Quem tem medo de abelha? Se a gente não atacar a abelha não acontece nada! Olha aqui galera! As abelhas são inofensivas! Ai! Ai! Eu toquei sem querer nela! Não! 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 Agora elas tão me dando ferroada! Mas eu vou até essa colmeia gigante pra ver se eu consigo entrar nela e aí eu não vou tocar em nenhuma! Ai! Não! 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 Olha a cor dessa água! Olha isso! Olha a cor dessa areia! Eu tô indo pras coordenadas que tem a torre da colmeia e... Nossa! Olha ali na frente! Olha o tamanho daquela coisa! É uma colmeia de abelhas gigante e uma montanha! Será que as abelhas lá não vão me atacar mesmo? Com aqueles diamantes que eu peguei eu fiz essa picareta de diamante! É... Não dá pra perceber aquele diamante porque ela tá preta e branca! E eu agora vou conseguir pegar o obsidian pra ir pro Nether! Só que antes eu vou dar uma paradinha aqui nessa minha colmeia gigante e fazer uma armadilha pro Atos! Eu tô fazendo uma torrezinha pra subir e eu tô chegando cada vez mais perto da colmeia! Vamos descobrir o que tem lá dentro! Olha só galera! Ali ó! Eu coloquei aquela abelha rainha adormecida pra proteger a torre! E as abelhas tão fugindo! As abelhas tão fugindo! Não foge não! Vamos lá! Vou quebrar a colmeia e entrar nela! Eu tenho certeza que não deve ser ruim! Vamos ver... Aqui tem várias abelhas e as abelhas não me atacam! Se eu não tocar em nenhuma delas, elas não vão me atacar! Ali tem um negócio que parece uma colmeia menor! Parece um bloco! Mas onde será que tá a torre? Cadê a torre? Ela deve estar em algum lugar aqui! Galera, olha só! O Atos tá ali dentro da colmeia! Eu não tô vendo torre nenhuma aqui! Eu não tô vendo! Será que ela tá dentro daquele bloco? Eu vou tentar abrir aquele bloco! Deve estar ali! Eu tenho certeza! Vamos lá! Como é que eu faço? Eu quebro isso? Eu vou tentar quebrar com a minha picareta! Não tá indo! Quebra! 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 Espada! 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 Eu tô conseguindo as abelhas! Galera, olha só o Atos ali! Olha aquela anta! Ele já tá sendo atacado pelas abelhas! E nem precisou quebrar o bloco da abelha rainha! Calma! Calma, abelhas! Calma, abelhas! Eu só tô querendo pegar uma torre que tem aqui dentro! Eu preciso muito dessa torre! Ai! Ai! Para com isso! Para com isso! Para com isso! Vamos! Quebra! 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 Ai! Ai! Cresceu! Que que é isso? É abelha rainha! É abelha rainha! Mas pera aí! Olha só ali! A torre! A torre tá embaixo dela! Vem em mim! Todas elas vêm me atacar! Nossa! Meu capacete já quebrou! Mas eu vou conseguir vencer essa abelha rainha! Galera! Olha isso! Ai! A minha armadura quebrou! A minha armadura quebrou! Não tem mais nada! Mas a vida dela tá na metade! Ela já me deu vários ferrois! Eu tenho alergia à abelha! Você não sabe que eu tenho alergia à abelha! Mais umas espadas! Ela vai cair! Mais uma! Mais uma! Vai! Vai! Matei! 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 E ela caiu! E agora eu consigo quebrar essa torre! Não, galera! Ele derrotou! Quebrei! Quebrei! Não! Vamos ver lá fora se deu certo! Vamos ver se alguma coisa voltou a ter cor mesmo! Eu vou subir por aqui! E vamos aqui fora! Ei! Olha só! As árvores! As árvores voltaram a ter cor! Até essas árvores aqui! O verde! O verde tá voltando! A floresta! Tá tudo deixando de ser cinza! Não! As árvores voltaram a ter cor! Galera! Eu preciso ir pro Nether rápido! Eu preciso ir pro Nether muito rápido! O problema é que a minha armadura ainda não tá com cor! Olha! Se eu fizer ela! Ela fica sem cor! Então a gente precisa destruir a próxima torre! Ela fica! Vamos pegar o livro e vamos descobrir! Na vila! Mas algo esquisito está acontecendo! O que tem mais de esquisito do que o mundo ficar todo sem cor? Ai não, galera! Olha que coisa horrorosa essa água com cor! Que horrível! Mas joga isso aqui! Joga isso aqui! A vila fica naquela direção! E agora os mobs estão aparecendo porque ficou de noite! E até os mobs estão sem cor! Mas olha só! Até o Creeper ficou assim! E o Creeper tá muito disfarçado! Quase não dá pra ver ele! Sai! Sai, Creeper! Galera boa! Agora eu vou pegar e vou fazer aqui esse portal bem aqui! Agora eu vou aqui ativar o portal! Boa! O portal ligou! Agora eu posso ir pro Nether! Agora vamos procurar nessa vila! Onde é que tá a torre? Ela deve estar em algum lugar por aqui! Nossa! A vila tá começando a ter cores de novo por causa da madeira! Vamos falar com o Villager! Ele também já tá com cores! Ô Villager! Oi, meu filho! Eu tô procurando uma torre! Uma torre tecnológica! Eu não sei de nada não, boy! Você não viu nenhuma torre? Parece uma antena de celular! O que é celular? O Villager nunca usou celular! Me ajuda! Você não viu nada de estranho! Meu filho! A única coisa que eu vi de estranho é a doença dos meus golems! Doença dos golems? Como assim? Seu golem parece tão normal! Não tem nada de errado com ele! Ai! Ai! Para de me bater! Para de me bater, golem! Sai! Sai daqui! Não, mas o Villager! Aquele golem ainda tá saudável! Meu filho, ele não tá não, boy! Tem um negócio aí que fica tirando os pés do meu golem! Quer dizer que o golem tem uma doença? E se eu te ajudar a curar essa doença, você me diz onde é que tá essa torre? Meu filho, eu já lhe disse que eu não sei onde tá a torre não, mas eu lhe ajudo! Ajuda? Ajuda como? Então você viu alguma coisa? Não, eu não vi nada não! Eu só vi a doença do golem! Galera, ele quer que eu acabe com essa doença do golem pra ele me ajudar! Só que eu preciso descobrir de onde estão vindo essas criaturas que estão roubando o ferro dos golems! Eu vou ter que usar um golem como isca! Vamos usar aquele ali mesmo! Mas o golem parece normal! Ele parece num dia normal só tá protegendo dos zumbis e coisas que aparecem na vila! Galera, olha só o que acabou de passar por mim! Parece ser uma criatura diferente! O que é isso? Ele tá pegando ferros! Olha só, ele pegou ferros e ele tá indo embora! E coitado do golem, ele ficou estragado! Ai, ele tá bravo comigo! Ele tá bravo comigo! Não é pra eu ficar bravo comigo! É com aquela coisa roxa ali! Eu vou seguir ele! Eu vou seguir ele pra ver onde ele tá indo! Onde é que ele tá levando os ferros? Seguindo essa criatura, ele me levou até a casa dele! Só que ela é muito gigante! E tá cheio de outros parecidos! Perto dele! Todos esses bichos ficam atacando os golems da vila! E assim os villagers não conseguem se defender dos zumbis! Ai, não! Não tem golems! Não tem golems! Eu tenho que acabar com todas essas criaturas! Vamos dar espadada nele! Espadada! Vai, toma! Ai, ai, ai! Ai, ele me mordeu! Nossa, ele me mordeu! Eu tô espirrando! Eu acho que eu tô com o mesmo problema do golem! Eu tô tremendo! Eu tô tremendo todo! Quer saber de uma coisa? Só atacar eles assim não vai resolver! O que eu posso tentar fazer é, em vez de atacar com a espada um por um desses aqui, eu usar TNTs! E eu vou destruir toda essa casa deles e eles juntos! E pronto! Última TNT! Espalhei várias TNTs por cima dessa coisa! E ninguém me viu! Ai, só que eu ainda tô tremendo! Eu ainda tô tremendo! Esse bicho me mordeu! Ai, vamos colocar várias TNTs aqui! E agora vamos ativar essa! E vamos escapar! Vamos escapar! Vamos pra bem longe daqui! Ai, ai! Outro bicho me mordeu! Outro bicho me mordeu! Toma, bicho! Toma! Olha sua casa explodindo lá atrás! Olha só lá! Tá destruindo tudo! Uou, tá chegando lá em cima! Haha! Vai acabar com tudo! Nossa! Olha o tamanho dessa explosão! Não vai sobrar nada dessa casa deles! Nossa, galera! Muito bom! Muito bom! Tá destruindo tudo! Vai destruir daquele lado também! Uou, galera! Sumiu! Sumiu tudo! Não sobrou nada! Agora ninguém mais vai... Um golem? Um golem caiu? O que foi, golem? De onde você veio? Eu tava preso lá em cima! Agora eu posso ser livre e colhido com os outros golems! Ah, aqueles bichos estavam prendendo você! Agora os golems podem defender os villagers! Ah, consegui! Consegui! Salvei a vida do villager! Eu vou lá falar com o seu Zé! E aí, finalmente, o seu Zé vai me mostrar onde é que tá a torre! Ô, seu Zé! Eu consegui! Eu consegui! Eu voltei os golems! Você voltou, meu filho? Sim! Agora os golems estão protegendo a vila! Eles estão lá batendo em zumbis! Rapaz, você é brabo mesmo, viu, homem? Eu descobri a casa onde fica o inimigo dos golems e eu explodi tudo! Ah, agora você me mostra! Mas vem cá, meu filho! Por que você tá se tremendo mesmo? É porque o bicho me mordeu! O bicho que morde o golems me mordeu! Ai, meu filho, você vai infectar todo mundo, cara! Não, não vou! Não vou infectar ninguém! Eu só preciso saber onde tá a torre! Eu saio daqui, seu... Ah, meu filho! Não, fica longe! Fica longe de mim! Me fala onde tá a torre que eu saio daqui! Tá ali, tá ali! Tá ali em volta das obsidinhas ali, mas é pra longe! Sai daqui, meu filho! Vai no inferno também! Você colocou ela dentro da obsidinha? Pra eu não encontrar! Meu filho, sai de perto da vila! Você tá infectado! Ele colocou aqui dentro! Ele colocou aqui dentro a torre! Pera aí! Será que ele fechou embaixo? Vamos quebrar aqui e... Não! Ah, não! A torre tá aqui! Eu não preciso quebrar a obsidinha! Eu não acredito que esse villager é tão burro! Mas eu consegui! Eu quebrei mais uma torre! E tá acontecendo alguma coisa! Ah! E a obsidinha ali atrás ficou roxa! Ela voltou a ter cor! Só que os meus diamantes na minha mão ainda não voltaram a ter cor! Ai! Ai! O Creeper voltou a ter cor! O Creeper voltou a ficar verde! Ai! Que horror, mano! Meu Deus! O Atos quebrou mais um negócio, cara! Jesus! Olha a cor desse bloco! Que tenebroso e horrível! Só que os meus diamantes e a grama ainda estão sem cor! Eu preciso de mais cor! Então vamos descobrir onde tá a quinta torre! Ela fica no Nether, mas tá muito protegido! Muito protegido com o quê? Como a próxima é no Nether, eu vim até uma caverna e eu peguei várias obsidians! E aí eu acendi um portal aqui atrás! Esse portal vai me levar diretamente pro Nether! Que é aqui? Ah! Pera aí! A Nether Hack tá sem cor! Tá tudo sem cor! Galera! É o seguinte! O Atos nunca vai pegar aquela torre que tá ali! Eu construí toda essa fortaleza pra proteger aquela torre! Que barulho é esse? Que barulho é esse? Eu tô escutando! Eu tô escutando o Naru! Ele tá aqui perto! Pera! Ali tem um castelão! Será que ele construiu um castelão no Nether? É mais ou menos nesse lugar que é pra tá a torre! Olha o tamanho desse castelo! Naru! Naru! Você tá aí, Naru! Ah! Eu tô ouvindo o Atos me chamando! Eu tô ouvindo o Atos me chamando! Mas eu não vou responder! Eu não vou responder! Nossa! Que que é isso? Eu escutei a risada dele! Eu tenho certeza que ele tá aqui em algum lugar! Olha o tamanho disso, galera! É muito gigantesco! Naru! Você tá aí? Você tá aí em algum lugar, Naru? Naru? Não! Não! Esse não é o Naru! Esse não é o Naru! Sai! 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 Você não é o Naru! O que é isso? Eu não consigo atacar ele! Ele não toma dano! Olha o atos na torre! Mostra a Violi! O que é que vai aparecer? Ai! Ai! Por que eu fiquei cego? Por que eu fiquei cego? Eu não tô enxergando nada! Cadê a torre? Ela tá bem ali! Ela tá bem ali! Só que o bicho tá na frente! Que coisa que é essa aqui? O que que apareceu no meu inventário agora? Burning Ash? O que que é isso? Ai! Ai! Não! 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 Isso não foi uma boa! Isso não foi uma boa! Pera! Se eu clico com essa coisa aqui... Aparece um círculo ao redor! Ignis! Ignis! Que criatura é aquela? Não! 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 Ele tá quebrando tudo ao meu redor! O bobão do atos embocou dois ignis de vez! Ah! Doer! Ele é muito bobão! Ele é muito bobão! Ele nem sabe o que que ele fez! Nossa! Olha aquela criatura! Pera aí! Os dois tão brigando! É a minha chance! É a minha chance de quebrar a torre! Não! 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 Ignis! Para com isso! Ignis! Bate no atos! Ai! Eu tenho que atrair mais daqueles bichos que estão no andar de baixo! Eu preciso ir lá para baixo! Eu preciso ir lá para baixo buscar mais daquelas criaturas que aparecem aqui! Porque aí os Ignis atacam elas! Onde é que o atos foi? Onde é que o atos foi? Ele não pode quebrar o último pedaço da torre! Vem! Sobe! Sobe criaturinha! Sobe! Sobe! Você vai distrair o Ignis para mim! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Agora eu acho que essa criatura vai distrair o Ignis! Vamos pular aqui para o outro lado! Eles estão atacando! Eles estão atacando aquele bicho! Não! 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 O Ignis ainda tá em mim! E olha só! O mundo ganhou mais cores! O mundo tá ganhando muito mais cores! Naru, eu consegui quebrar mais uma torre! Eu te odeio! Por que você tá fazendo isso com o mundo? Por que você tá tirando as cores de tudo? Porque se eu não posso ter cores, o mundo também não pode! Ah, mas eu tenho cores! Eu tenho muitas cores! Eu já tenho os meus olhos do Endi! Agora eu vou procurar stronghold e ativar o portal! Eu preciso ver onde é que tá a última torre! Ela tá no Endi! Ela tá no Endi e o Naru tá indo pro Endi! Vamos ter que ir pro Endi também! Só que eu preciso ser rápido! Eu acabei de vir em uma fortaleza e eu tô procurando blazes! Só com os blazes que eu vou conseguir chegar no Endi! Boa! Já voltei pro mundo normal! Agora eu preciso jogar o olho! Bora! Tá pra lá! Você vai largar! Você vai largar! Largou! Largou! Eu tô perto, galera! Eu tô perto! Eu tô sentindo que eu tô perto! Eu joguei! Afundou! Afundou! Olha aí, Endermans! É o que eu preciso ainda! Eu preciso de Endermans pra pegar os olhos do Endi! Eu tô cavando, galera! Eu tô cavando! É aqui! Achei! Eu tô muito longe ainda, galera! Eu tô muito longe ainda! Já é dia! Mas eu tô há um tempão procurando essa Stronghold! Boa! Boa! Achei, galera! Achei o portal! Deixa eu quebrar aqui o spawner! Eu vou entrar no portal antes do Atos! Encontrei! Não! 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 Tem um buraco aqui! Eu acho que o Naru já desceu na Stronghold! Ai! 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 Eu tenho que chegar lá antes dele! Meu Deus! Olha que perfeição! Que lugar maravilhoso esse Endi! Tá sem nada! Agora pra que lado fica o portal? Pra onde que tá o portal? Vai, galera! Eu tô quase... Eu tô quase matando esse dragão! Eu tô quase... Matei! Boa! Nossa! Achei o portal finalmente! Mas ele já tá ligado! Eu acho que o Naru já passou por aqui! Eu tenho que ir pro Endi rápido! Pera aí! O Endi tá todo sem cor! Ih! Que barulho é esse? Ai, galera! Agora com o dragão morto eu preciso ir no Endi City pra buscar a cabeça do dragão! Nossa! O Endi tá todo sem cor! Mas cadê o dragão? Dragão? Ah... Tem o portal do Endi City! Não tem mais os cristais! E o Naru já tava aqui! Boa! A galera! Achei a Endi City! E olha ali em cima! Tá a cabeça do dragão! Eu vou lá pegar! Ah! Mas se não tem dragão e a torre tá ali! Eu consigo quebrar a torre sem ninguém tá protegendo ela! Boa! Subi aqui em cima já e agora eu só preciso disso! Boa! Peguei! Peguei a cabeça do dragão! Agora eu vou conseguir finalmente deixar o Atos sem cor nenhuma! O quê? O Atos não! As cores voltaram! As cores tudo voltaram! Haha! Deu certo! Agora tem minha espada, minha picareta, machado! É tudo colorido de novo! Até meus diamantes! Boneco Atos na loja do Atos.com Também tem bonecos Atos nas melhores lojas físicas do Brasil! Pô, galera! Agora é só colocar esse computador no chão e a cabeça do dragão aqui do lado! E agora até eu voltei a ser preto e branco! Porque as cores estavam voltando até pra mim! Hahaha! Agora eu vou voltar pro mundo normal! Agora até minha casa já deve ter voltado ao normal! Ela tá colorida! Olha só! Pera aí! O que aconteceu com a minha mão? Por que eu tô sem cor? Hahaha! Pera aí! Eu consegui, Atos! Agora você tá sem cor nenhuma! Foi você! Foi você! Foi você que fez isso! Volta aqui! Volta aqui! Eu te pego! Galera, comenta aí o que eu faço com o Naru! Deixa o like e se inscreva no canal! Fui! E Amém.